Da sua vida, única opção Me libertar dessa rotina, ser sua menina Cansei de diversão, mas vale uma verdade com cachaça Não deixo esse amor passar de graça Nem com reza brava, esse amor me escapar O que foi dito bêbado, foi pensado sóbrio É que faltou coragem pra dizer quanto eu te adoro O que foi dito bêbado, foi pensado sóbrio É que faltou coragem pra dizer quanto eu te adoro Pra dizer quanto eu te adoro Legal! É isso aí, seja bem-vinda Yasmin Muito obrigada Seja bem-vinda a Guarulhos Lembrando vocês que estão aqui, que nós estamos sendo assistidos aí Por Ceará, Belo Horizonte, interior de São Paulo, Nazaré Paulista São 12 cidades que estão linkadas a nós aqui na TV Tavito News E a gente tá se apresentando aí, né? Levando a alegria pra dentro dos lives aí Que é gostoso demais fazer isso aqui Tchau, tchau, cumprimento a galera aí Fala galera, boa noite Prazer em mim, senhor Alf, tá aqui hoje Legal, vamos lá Bessias Boa noite Muito bom a gente estar aqui É uma oportunidade grande Pra gente poder apresentar o nosso projeto Muito obrigado Legal, e eu quero agradecer a todos vocês Uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado do celular Curtindo o programa Tempo Extra Que é um programa que eu criei pra poder levar alegria pra vocês dentro de casa Depois de um dia corrido, um dia turbulento aí Nós temos aí uma terça-feira com o programa Tempo Extra Todas as terças-feiras, às 21 horas Pelo aplicativo www.tvtalitonews.com.br E também a live do Ailton C9 na página da C9 TV Web Que você pode aí curtir, compartilhar, mandar salve, abraço, beijo Meu, brigar com a namorada Não brigar com a namorada não É isso aí, o programa é de alegria E aí, cumprimento a galera que você também convidou pra te assistir Daqui a pouco você canta mais um e eles vão contar a história deles aqui também Simbora, dá uma boa noite aí a toda a galera aqui de Guarujos E toda a galera que tá assistindo a gente na live do Brasil inteiro Muito obrigada pela audiência de vocês Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na TV Talitonews Vamos falar bastante do nosso novo trabalho E cantar umas modas pra turma aí Muito obrigada pelo convite, viu? Então vamos lá, vamos tocar mais uma música então? Simbora Essa música, ela é o Trilha Sonora, leva o nome do meu EP Esse EP foi gravado com oito faixas inéditas E essa é uma das nossas músicas favoritas aí Ela se chama Trilha Sonora, uma música romântica Espero que vocês gostem Vamos lá